Agora, nós vamos saber os destaques do portal RCN67, já chega aqui comigo dividindo a minha tela, ela, Beatriz Benedetti, bom dia, Bia, quais são os destaques aí do portal RCN67? Parece que ela ainda insiste fazer presente entre nós, né? A maldita Covid, é isso mesmo? É isso mesmo, Israel, nosso primeiro destaque do portal de hoje é sobre os casos da Covid-19 que está aumentando aqui no município, principalmente neste mês de dezembro, a gente teve uma alta significativa no número de casos. A reportagem está no nosso portal de notícias RCN67, então em apenas uma semana foram registrados 126 novos casos da doença aqui em nosso município. Lembrando que esses dados, eles foram coletados durante o período entre o dia 13 e 20, agora deste mês de dezembro. A quantidade de exames, então, tem aumentado agora em dezembro e a preocupação é, por conta que as pessoas vão estar se reunindo, né, Natal e também no ano novo, é sempre tomar cuidado, usar máscara, álcool em gel, todas aquelas medidas, né, de proteção que a gente sempre está falando aqui. Importante ressaltar novamente, porque a Secretaria de Saúde está emitindo este alerta que os casos estão aumentando e a preocupação agora com essa reunião de final de ano é que a gente tenha um aumento ainda maior para o próximo ano. E falando agora também de todo este mês, né, desde o início do mês, então o município contabilizou 207 casos confirmados, infelizmente uma morte por conta da doença. Uma paciente está internada na UTI aqui no Hospital Auxiliadora e a Secretaria de Saúde, ela também ressalta que além dos números de casos que já foram, né, confirmados e contabilizados, há também as subnotificações, que são aquelas pessoas que estão gripadas, mas não foram fazer o exame, então não sabem se é positivo ou negativo para a Covid e também as pessoas que fizeram um autoteste em casa, então ainda não foi contabilizado no boletim, Israel. Tá certo, Bia. Bom, além dessa triste notícia, né, infelizmente essa Covid insiste, além de fazer vítimas permanecer entre nós, o que chama a atenção de pessoas que ainda não se vacinaram, né. Mas temos também mais notícias em nosso portal. Temos notícias boas agora, falando de oportunidade, né. A gente tá com vagas abertas aí, então a Suzano oferece vagas em diversas áreas de operações industriais. Ela tá com 10 processos seletivos abertos para atender suas operações industriais em Ribas de Rio Pardo, aqui no Mato Grosso do Sul, e as inscrições, elas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro por todas as pessoas interessadas. Então, na nossa matéria, que tá no portal de notícias RCN67, tem todas as vagas, inclusive quais são os requisitos para você preencher, né, essas vagas, se você pode, então, tá se inscrevendo, fazendo a inscrição e começar aí 2023 com o pé direito, entrando no mercado de trabalho, com um emprego novo aí, coisas positivas para esse novo ano, Israel. Então, quem tiver curiosidade para saber quais são esses 10 processos seletivos que estão abertos, é só entrar no nosso portal de notícias RCN67. E um lembrete aqui para os nossos ouvintes, né, estelespectadores, hoje, sexta-feira, gente, nossa redação está louca fechando o Jornal do Povo para ir amanhã para as ruas de Três Lagoas, então, um jornal, uma nova edição aí para todos os três lagoenses ficarem ligados nas nossas informações Três Lagoas e região. Então, amanhã, uma nova edição do Jornal do Povo aqui em Três Lagoas, Israel. Tá certo, Bia, realmente a redação está lá trabalhando há mil por horas, porque amanhã, ó, cedinho, você já pode passar aí perto da sua padaria, perto da, se tiver banca, tem sempre um ponto de distribuição do Jornal do Povo. Bia! Eu! Obrigado! Feliz Natal para você! Descansa, tá, do seu recesso, porque segunda-feira você está de volta. Eu vou voltar na terça, pode ser? Ah, é! É, que coisa, hein, fui pego de surpresa. Essa informação eu não sabia. Ah, sempre informações novas aqui. Tá certo, Bia. Feliz Natal e parabéns para você, viu? Espero que você aproveite seu plantão amanhã. Muito bem, obrigado, Bia. Até terça, então, tá certo? Até terça. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.